Bem-vindos mais uma vez a esse canal. Hoje a gente vai ter a aula mais esperada por todos vocês, aula de amigurumi. Eu vou ensinar para você o anel mágico, como que começa todos os amigurumis e de quebra você vai aprender a fazer essa fofureza aqui. Um fantasminha! Ajeitando esse fantasminha você vai aprender o anel mágico, como começar um amigurumi, ponto baixo, ponto baixíssimo e ponto alto. Tudo numa coisinha pequenininha dessa só. Aproveita, já dá o seu like, compartilha, manda para todo mundo que essa aula vai ser super especial. Muito, 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 muito fofo! Se você ainda não se inscreveu nesse canal, não perde tempo que aqui tem muita, muita coisa legal para aprender. Bora aprender o nosso fantasminha? Para fazer o fantasminha eu vou usar a linha amigurumi, mas você pode usar qualquer linha que você quiser. Se for uma linha mais espessa, com tex maior, ele vai ficar maior. Se for menor, mais fininho, ele vai ficar menorzinho, tá? Hoje em dia tem no mercado também o amigurumi glow, que ele brilha no escuro. É muito legal. Então, vamos começar o anel mágico. Como que eu vou fazer o anel mágico, né? Que todo mundo se confunde nessa hora. Para fazer o anel mágico, eu vou enrolar a minha linha nesses dois dedos aqui. Então, eu vou passar aqui em cima do dedo, segurar aqui com o dedão e fazer um X, assim. Eu vou apoiar esse X com esse dedão aqui, tá? E aqui, conforme eu já vou explicando, sempre vou explicando para vocês no crochê, esse dedo vai servindo aqui de suporte. Esse dedinho aqui. E vou fazer isso, ó. Feito isso, você vai introduzir a agulha da direita para a esquerda, entra debaixo dessa primeira linha... E laça essa segunda linha. Apoia aqui, segura, tá aqui o anelzinho, tá vendo? É um círculo, um anelzinho. Volta aqui a apoiar, apoiar seu dedo aqui e agora a gente vai começar os pontinhos dentro desse anel mágico. Então, eu vou entrar com a minha linha aqui, tudo apoiadinho, vou entrar com a minha agulha da direita para a esquerda, entro debaixo da minha linha, laço essa, apoio, tiro meus dedos, seguro... E aqui eu vou fazer, segurando tudo, vou fazer um pontinho aqui. Tá aqui o meu primeiro pontinho ali no anel mágico. Daqui para cá, a gente vai fazer seis pontos no anel mágico, tá? Então, sempre da mesma forma, entro por dentro do anel, laço a minha linha, passo para frente, vou ter duas argolinhas, laço novamente e puxo tudo. Ó, tá aqui meu primeiro pontinho. Esse primeiro pontinho que a gente fez é tipo um nozinho, tá? Para segurar. E esse aqui já é o pontinho, tá vendo? Que já é um Vzinho. E assim a gente vai fazer seis vezes. Então, entrou, laçou, passa para frente, laça de novo, puxa tudo. Entrou, laçou, passa para frente, laça de novo, puxa tudo. E assim vai indo seis vezes, porque é o que diz na receita. Temos aqui já seis pontos dentro do meu anelzinho. Essa linha eu peguei junto aqui, tá? Essa linha menorzinha, mas às vezes ela fica aqui nessa pontinha, depende da maneira que você pega. De todo jeito dá certo, tá? Você vai puxar essa linha aqui, agora para fechar o anel. E vai fechando o anel, puxando essa linha menorzinha. Segura firme aqui e puxa sem medo, deixa bem apertadinho. Ó, anelzinho foi fechado. Antes de começar a segunda carreirinha, dá uma conferida para ver se tem seis pontos aqui mesmo, porque senão vai dar ruim se você pular algum pontinho. Então, vamos lá, aqui ó, os Vzinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com esse último aqui. Certinho. Agora a gente vai começar a nossa segunda carreira, que são dois pontos no mesmo ponto. Tô aqui com a participação da Mia. Então, a gente vai pegar aqui nesse primeiro pontinho. Vou puxar aqui para mostrar para vocês. Olha quando eu falo dos Vzinhos, ó. Um Vzinho, dois Vzinhos. Lembra da aula da correntinha, do ponto baixo? Ó, três Vzinhos, quatro Vzinhos. Então, são esses pontinhos que vocês vão pegar para poder fazer a segunda carreirinha. Nessa segunda carreira vai ter um aumento em cada ponto. O que que é o aumento? São dois pontos num ponto só. Então, vamos lá. Entrou no ponto. Laçou a linha. Vão ter duas alcinhas, é um ponto baixo normal, tá? Laça de novo, puxa tudo. Temos aqui o primeiro pontinho. Ao invés de a gente pular para o outro ponto aqui, a gente vai fazer outro ponto aqui de novo. Para ter um aumento. Então, entrou, ó. Aqui formou um Vzinho, tá vendo? Ó o Vzinho. Aqui. A gente entra de novo no mesmo ponto e faz outro ponto baixo. Duas alcinhas, laça, puxa tudo. Temos aqui um aumento no mesmo ponto, que são dois pontinhos no mesmo ponto. Aqui, ó. Um, dois. E agora, você vai precisar, necessitar de um marcador. Você vai marcar aqui no seu primeiro ponto, porque como foi o aumento. Coloca aqui o seu marcador. Pode ser grampo de cabelo, se você não tiver marcador. Pode ser alfinete. Enfim. O importante é você marcar. Não esquece disso, senão você vai se perder. Agora, a gente parte para o segundo pontinho. É aqui, ó. Próximo Vzinho. Entrou, laçou. Entrou, laça, puxa tudo. De novo, no mesmo ponto. Entrou, laçou, puxa tudo. Esse é aumento. E a gente vai seguindo, fazendo aumento, até o final dos pontinhos. Então, lembra disso. Na sua receita de amigurumi, se tiver escrito aumento, vão ser dois pontinhos no mesmo ponto. Entrou, laçou, puxa tudo. Aqui, ó. O último, já estamos aqui no nosso último Vzinho, o último pontinho. A gente vai entrar. Não pode esquecer desse pontinho. Faz um ponto. Faz dois pontos. Não, não, não. Aqui, ó, você pode puxar com essa linha menorzinha, né, que você começou, pra poder ficar bem apertadinho o seu anel, o seu, o seu círculo. Se tudo deu certo, você terminou com 12 pontos. A gente não tinha seis? Então, como a gente fez um aumento em cada ponto, se tudo deu certo, você tem 12 pontos agora no seu trabalho. Ó, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certinho, 12 pontos. Partiu agora pra terceira carreirinha. A terceira carreirinha vão ser um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até o final. Aqui, um ponto baixo. Marca aqui esse primeiro pontinho. E aí, você vai contando assim, ó. Tá aqui, um ponto baixo. Aqui, o próximo, ó. Onde que eu vou entrar? Aqui já tem ponto, então, eu vou entrar aqui, ó. Tá? Nesse segundo vezinho. Aqui vai ser aumento. Então, vai ser um, dois. Aqui, um ponto só. Ponto baixo. Aqui, aumento. Um, dois. Um ponto baixo. Um aumento. Mia! Fica aqui, rabinha aqui, ó. Aqui. Não. Nota que o aumento... Olha só. Vou mostrar a diferença de um ponto baixo e um aumento pra vocês. O ponto baixo é um vezinho só. O aumento são dois vezinhos, um ponto só. Aqui, ó. Eles ficam agarradinhos. Então, você tá vendo que tem um aqui, outro aqui. Deu pra ver? Então, é fácil entender dessa forma. Aqui, no último, um aumento. Olha como já tá crescendo o nosso fantasminha. Meu Deus! Já vamos pra nossa quarta carreira. E uma coisa importante é sempre marcar com esse marcador de carreira. Ou marcar no papel. Então, assim, a gente vai pra quarta carreira. A gente coloca aqui quatro. Ou coloca no papel, né? Você pode vir aqui, ó. Faz o tracinho aqui, quatro. Só pra ter esse controle de quantas carreiras você tá. A quarta carreira vão ser dois pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo. Marcando o primeiro pontinho sempre. Dois pontos baixos. Um aumento. Responde rápido. O que que é o aumento? Dois pontinhos no mesmo ponto. Um. Dois pontos baixos. Um aumento. A carreira cinco, seis e sete vão ser só um pontinho em cada pontinho. Então, vamos fazendo. Não esquece aqui, ó. Cinco ou no papel. Vamos lá. A gente tá na quinta carreira. E vamos fazendo até a sete agora. Só um pontinho em cada pontinho. Já terminamos a nossa sétima carreira. E olha só. Como a gente não fez nenhum aumento, ele já vai formando a cabecinha do nosso fantasminha. Olha só. Ele vai virando automaticamente. Ele vai ficando retinho assim. Agora, na nossa oitava carreira, a gente vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Vou ensinar pra vocês. Agora, presta bem atenção. A diminuição no amigurumi. A gente vai colocar aqui, ó. Um. Ponto baixo. Marca. Dois pontos baixos. E agora, é a hora da diminuição. Pra diminuição no amigurumi, você vai pegar as duas alcinhas da frente. Então, temos aqui, ó. Os Vezinhos, né? Que são os nossos pontos. A gente simplesmente vai pegar aqui, ó. Em vez de pegar tudo. Temos aqui, ó. Os Vezinhos. A gente vai pegar a alcinha de um Vezinho. Do primeiro Vezinho. E a alcinha do segundo Vezinho. Laçou. Passa pra frente. Temos duas alcinhas. Faz o ponto normalmente. Esse é a diminuição. A gente fez dois pontos, formar um ponto só. E agora, dois pontos baixos. Então, vamos lá. Um. Dois. Diminuição. Então, uma alcinha. Duas alcinhas da frente. Laçou. Passa pra frente. Tira tudo. Aqui, o que que aconteceu? Como a gente fez diminuição, olha, já tá formando uma cabecinha. E agora, a gente vai fazer aquela parte, né? Da sainha do fantasminha. Olha que fofura que já tá ficando. Aqui vão ser quatro pontos altos no mesmo ponto. Um ponto baixíssimo e um ponto baixo. E assim, a gente vai seguindo toda a volta, tá? Pro ponto alto, tem aula aqui no canal. Na aula da gola. E também tem uma outra aula do ponto baixo. Só te falando de pontinho. Mas eu vou recapitular aqui com vocês, tá? Pro ponto alto, a gente vai laçar a linha antes de introduzir a agulha. Então, no ponto baixo, a gente já não entra aqui logo de cara? Então, no ponto alto, a gente vai laçar antes e depois entrar. Laça, entra, puxa pra frente. Vão ter três alcinhas na minha agulha. A gente laça e vai tirando de dois em dois. Laçou, tira dois. Laçou, tira dois. Esse é o ponto alto. Olha como ele fica mais alto que o ponto baixo. E a gente vai fazer quatro desse ponto alto no mesmo pontinho. Então, vamos lá de novo. Laçou, entrou. Puxa pra frente. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Mais um. O último. São quatro pontos no mesmo ponto. Olha só. O que formou aqui, ó. Tá vendo? Já dá aquela ondulação da base do fantasminha. Aí, aqui, ó. A gente vai... Não esquece de colocar o marcador, né? No primeiro ponto. Aqui eu esqueci de colocar, mas é só você contar aqui, caso você tenha esquecido. Ó. Foram um, dois, três, quatro. Foi no primeiro pontinho aqui do quatro. Agora, aqui no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui também eu explico como que é o ponto baixíssimo. Mas, vou recapitular aqui de novo com vocês, tá? Então, o baixíssimo é assim. Diferente do ponto baixo, o baixíssimo é assim. Você entra, laça, puxa pra frente, apoia aqui, ó. E desliza. Ele é um ponto deslizante. Ele é o mais baixo de todos, ó. Ele é baixíssimo. Fica bem baixinho. E o próximo vai ser o baixo. Que o baixo não laça, né? Então, entra, laça, puxa pra frente. Vão ter duas argolinhas. Laça. E puxa tudo. E aqui vai sendo uma repetição até o final da sua carreirinha. Olha só. Tá vendo que dá pra ver que são quatro pontos no mesmo... Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Nesse ponto. E assim, sucessivamente. Quatro pontos altos. Um baixíssimo. Um ponto baixo. Quatro pontos altos no mesmo ponto. Um baixíssimo. Um ponto baixo. Vai indo assim até terminar a carreira. Terminamos aqui a nossa carreirinha. E olha só. Essa mistura de ponto alto, ponto baixo e baixíssimo vai dando essas... Essas onjinhas aqui que vai formando as perninhas, né? E a perninha, né? O que que é? Do fantasma, ela é o lençol? Ai, gente. Agora, a gente vai fazer a base do nosso fantasminha. Ele vai ficar aqui, ó. A gente vai encher. E a gente vai fechar aqui. Segunda carreirinha. Um aumento em cada ponto. Terceira carreirinha. Dois pontos baixos. E um aumento. Vai fazer isso em toda a volta. Dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. Quarta carreirinha. Três pontos baixos, um aumento. Assim, por toda a volta. Olha só como ficou. Dá certinho pra fechar o fantasminha aqui embaixo. Então, a gente vai finalizar essa parte. E faz um ponto baixíssimo aqui. Pra travar a linha. Puxa. Tá aqui travadinha. Antes de colocar o olhinho, vamos finalizar aqui. Esse fantasminha. Você vai pegar aqui, ó. Entrar no próximo ponto. E fazer um baixíssimo. Só pra travar a linha. Deixei essa linha bem comprida pra gente depois costurar a nossa base aqui. Então, vamos pros olhinhos. O olhinho, gente, de amigurumi, ele vem dessa forma aqui, ó. Ele tem esse pininho. E vem com essa travinha. Então, você vai fazer o seguinte. Colocar entre os pontinhos aqui. Eu não vou usar esse, que eu achei esse muito grande, tá? Eu vou usar outro. Então, eu só vou demonstrar aqui pra vocês. Você vai entrar com um pininho aqui. Ó. Então, tem aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Uma carreira. Tá vendo onde tem essa marquinha? Uma carreira. Ou entrei na segunda carreira e um pontinho aqui. Coloquei o meu olhinho. Vou virar. E introduzir a minha travinha. E apertar. Apertar bastante pra ela travar. Até fazer um barulhinho de trava. Então, vai tá totalmente seguro pra criança brincar, tá? Como eu percebi que agora eu tô sem olhinho adequado. Eu achei esse olhinho muito grande pra esse fantasminha. Eu vou usar aqui uma meia pérola preta. Que ela é menorzinha. Eu só vou colar, tá? Mas é extremamente importante que vocês usem um olhinho de trava. Se for fazer pra criança. Se não for só pra enfeite. Enfim. Pra poder não... A criança não correr o risco de engolir, né? Se for só colado. Então, é importante vocês usarem de travinha, tá? Eu vou demonstrar aqui com cola. Porque eu não tenho olhinho de trava desse tamanho. Vou aqui colar com a minha cola quente mesmo. Segundo olhinho. Eu vou dar quatro pontinhos de espaçamento entre um e outro. Então, vamos aqui contar aqui, ó. Um. Pertinho desse aqui. Dois. Três. Quatro. Vou colocar aqui meu olhinho. Ficou assim. Agora, a gente já pode começar a fechar essa parte aqui do fantasminha. E a gente vai precisar de uma agulha de tapeceiro. Pega a linha que a gente deixou sobrando. Como a pontinha tá saindo daqui, eu vou ter que entrar aqui uns pontinhos. Até vir aqui, ó. Na base. Bom. Pronto. A gente vai entrar na alcinha de trás aqui, ó. Então, essa alcinha aqui tá de frente pra mim. A gente vai entrar na alcinha que tá atrás. Com a agulha voltada pra mim, eu vou entrar nessa alcinha. Puxar. Aí, aqui, a gente vem em alguma alcinha. A primeira que a gente achar aqui. E vai entrar nessa alcinha. Com a agulha indo pra lá. Então, é assim. Agulha pra mim, agulha pra lá. Agulha pra mim, agulha pra lá. Então, a agulha indo pra lá agora. A primeira alcinha que a gente achar aqui. Agora, a segunda alcinha aqui, ó. Agulha pra mim. Agora, acho uma alcinha. Agulha pra lá. De novo. Pra mim. Então, vai fazendo esse vai e vem. Agulha indo. Agulha voltando. Agulha indo. Agulha voltando. Então, é sempre a alcinha que tá mais próxima, ó. Tá vendo? A gente colocou aqui, agora eu vou nessa. Agulha. Agulha indo. Agulha voltando. Dá uma puxadinha. A gente já começou, ó. Bem firme, ó. Já tá fechando a nossa basezinha. Vai decorando assim, ó. Agulha vai. Agulha vem. Agulha vai. Vai puxando delicadamente. E vai fazendo isso até mais ou menos a metade, tá? Que depois a gente vai encher esse fantasminho. Eu até já passei um pouquinho da metade. Né? Aqui. E agora a gente vai colocar a nossa fibra. Pode ser fibra siliconada ou pode ser de outra mais comum. É isso aqui que é feito, né? As almofadas. Então, é esse tipo de material que a gente vai comprar pra encher o amigurumi, tá? A gente vai colocar sem fazer bolinha, tá? Só coloca. Meu Deus do céu, gente. Ele é neném. Ele é um fantasminha bebê, meu Deus. Que dó. A gente já preencheu. A gente continua agora fazendo o nosso vai e vem. Mesma coisa, tá? E agora, pra finalizar, a gente vai entrar aqui em duas alcinhas. Deixa uma argolinha. Entra no pontinho de trás. E passa dentro da argolinha pra poder dar um nozinho. Deu um nozinho, vocês vão entrar em algum cantinho aqui e sair lá do outro lado. E puxa. Ó. Puxou. Vai cortar a rente. O último detalhezinho do fantasminha, que vai ser as bochechinhas dele, rosadinha. Porque, afinal de contas, ele é um fantasma, mas não tá morto, né, gente? Vamos colocar um rosadinho nessa bochecha. Pra bochechinha, eu usei maquiagem normal. Peguei esse rosinha aqui, ó. Só pega e faz assim. Com cotonete. Se você quiser que fique mais suavezinho, mais espalhadinho, você pega a outra ponta do cotonete e faz isso aqui. Ah, se você quiser colocar chaveiro, fazer de chaveiro, você teria que colocar aqui antes de fechar, né? Ou, ai, nossa, esqueci, fechei, o que que eu faço? Só pegar a agulha de tapeceiro, entrar em alguma argolinha aqui, né? Dar um nozinho, assim com a linha mesmo, e colocar o seu chaveirinho. Tá? Mais ou menos isso. Nosso fantasmico tá aqui e eu vou fazer tipo um bracinho nele. Porque se a gente achatar ele, olha, ele vira um... Não é polvinho, como é que chama? Água viva? Como é o nome disso? Parece aqueles bichinhos que viram, né? Ó, tá aí uma dica, hein? Olha só, fazer dois desse dá certinho o bichinho aqui, aquele que fica com carinha ruim e carinha boazinha. Não sei o nome daquilo. E a gente vai usar a agulha de tapeceiro, tá? Eu vou fazer cinco correntinhas. Sobe mais uma, pra poder fazer o ponto baixo. Pra quem não sabe como é que faz correntinha, ponto baixo, aqui eu falei sobre o ponto baixo, né? Mas tem uma aula específica de correntinha e ponto baixo aqui no canal, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos deixar aqui uma pontinha grandinha pra poder fazer, colocar o bracinho. Puxar. Vou dar um nozinho aqui, ó. Vai pegar essa tirinha que você acabou de fazer e vai colocar assim, ó. Coloca aí algum buraquinho aqui e puxa. Vai ficar aqui uma bolinha. Então, você conta aqui, ó. Um, dois, três, no terceiro pontinho aqui. Pega essa tirinha, ficou aqui, ó. E agora, a gente coloca por dentro a agulha. Aqui do primeiro, da primeira laçadinha aqui, ó. Primeiro buraquinho que você vê. Aí, ficou assim. Aí, você vai passar aqui por dentro de novo desse primeiro aqui. Em algum buraquinho. Primeira argolinha que você encontrar aqui. Puxa. Entra de novo aqui, nessa outra argolinha. E nessa aqui. E puxa de novo. Dá um nozinho aqui, ó. Passa por dentro do pontinho. Faz uma alcinha e dá um nozinho pra ficar firmezinho. Já tá bem firmezinho. Você pode pegar agora, ó. Dá um nozinho nessa linha que tava ali no... Que sobrou. Passa por dentro as duas. Se a linha tiver pequenininha, que nem a minha, assim, ó. Você coloca pela bundinha da agulha. Então, você vai entrar pelo mesmo buraquinho que você deu o nó. E vai sair ali mais pra frente. Tá? Ó. Aí, dá certinho. Porque minha agulha é maior que a minha linha. Ó. Sai do outro lado. Eu dou uma puxadinha. E corto. Gente. Meu Deus do céu, gente. Eu espero que você tenha gostado da aula. Fica aqui comigo. E me acompanhe também nas outras redes sociais. Eu vou adorar falar com vocês. Até a próxima. Até a próxima.